O que eu vou embora, me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar, beber pra curar A nossa vida é quebrar, a outra vai me cuidar Que eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando, não tô me chamando O que eu vou embora, me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar, beber pra curar A nossa vida é quebrar, a outra vai me cuidar Que eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando, não tô me chamando O que eu vou embora, me diz o que eu vou fazer agora A nossa vida é quebrar, a outra vai me cuidar A nossa vida é quebrar, a outra vai me cuidar